Fernando Souza começa na próxima segunda-feira o funcionamento do comércio de Ituiutaba em horário estendido. O Sindicomércio espera com isso ter um aumento nas vendas de até 15%. Para falar sobre este assunto eu recebo Vera Lúcia Freitas, presidente do Sindicomércio. Vera, bom dia, obrigada pela participação aqui ao vivo no Jornal da Vitoriosa. Como ficarão os novos horários a partir de segunda-feira? Bom dia, Gabriela, bom dia a todos. A partir de segunda, o comércio de Ituiutaba estará autorizado a funcionar das 9h às 20h. No sábado até às 16h e no domingo próximo não haverá expediente. Na próxima semana, semana do dia 17, nós estenderemos das 9h até às 22h, no sábado até às 21h e no domingo, que é antecede o Natal, o comércio está autorizado a funcionar das 17h às 21h. E na véspera do Natal, nós iremos até às 20h, dando oportunidade para empregadores, para trabalhadores, também descansar e comemorar com seus familiares. E todas essas lojas, Vera, são obrigadas a aderirem a essa mudança? Não são obrigadas, as lojas estão autorizadas a funcionar. Portanto, cada empresa, dentro desse horário, ela pode fazer o seu horário. Lembrando que toda a legislação trabalhista deverá ser cumprida e todas as horas trabalhadas a mais terão que ser pagas ou em horas extras ou utilizar o banco de horas. O banco de horas funciona, você vai acreditando para o trabalhador e depois você dá folga para ele correspondente ao número de horas trabalhadas além das 8h. A expectativa, Vera Lúcia, é que com esta mudança, haja um aumento no faturamento, não é isso? É verdade. Com essa extensão de horário, dá oportunidade para as pessoas que trabalham em outros segmentos saírem às compras com mais calma, mais tranquilo. Não deixar, também é bom lembrar, não deixar para a última hora. E também lembrando que a partir de janeiro, uma pesquisa feita pela Federação, tem mais de 12 bilhões de reais no comércio do Estado de Minas Gerais. Então, portanto, os trabalhadores já começaram a receber os 13º, não deixar para a última hora. Começar já a prestigiar, que agora está tranquilo, está calmo. Os nossos lojistas estão preparados para atender, com um mix de produtos muito grande. Então, vale a pena prestigiar o comércio de Tiltaba. É isso mesmo, não vai faltar oportunidade para todo mundo ir às compras agora no final de ano. Um bom trabalho, muito obrigada pela entrevista.